Zinha 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 Galo cantor na serra Zinha, zinha, já me vou Galo cantor na serra Salvei, ioiô Salvei, senha Parte de estrada fora Peça algum pra me ajudar Zinha, zinha, já me vou Galo cantor na serra Zinha, zinha, já me vou Galo cantor na serra Salvei, ioiô Salvei, senha Parte de estrada fora Galo cantor na serra Zinha, zinha, já me vou Galo cantor na serra Zinha, zinha, já me vou Galo cantor na serra Salvei, ioiô Salvei, senha Parte de estrada fora Peça algum pra me ajudar Zinha, zinha, já me vou Galo cantor na serra Zinha, zinha, já me vou Galo cantor na serra